A Saudade Vem A Saudade Vem A linda morena Que foi-se embora e não morto mais Coração de pedra dura Que por nada se desfai Quanto mais tu me despreza Cada vez te quero mais A Saudade Vem A Saudade Vem A linda morena Que foi-se embora e não morto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A linda morena Que foi-se embora e não morto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A linda morena Que foi-se embora e não morto mais Depois que você partiu Nem viola não toco mais Eu também já vou-me embora Pra onde a Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A linda morena Que foi-se embora e não morto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A linda morena Que foi-se embora e não morto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem A linda morena Que foi-se embora e não morto mais Adeus minha mãe querida Que também não morto mais Vou-me embora, vou-me embora Pra onde a Saudade Vem 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 A linda morena Que foi-se embora e não morto mais A Saudade Vem A Saudade Vem A Saudade Vem Legenda Adriana Zanotto